Nesta edição do Mais Vida, vamos lhe trazer aquilo que são os 50 anos do município de Chimoio, na província de Manica. Vamos lhe trazer aquilo que são as apreciações dos munícipes, não só, e vamos conversar também com o presidente da autarquia de Chimoio, não só, também falar sobre o nível da acessibilidade nesta parcela do país. Olhando na parte da acessibilidade do município, a nível das vias, das avenidas aqui no município de Chimoio, como que estão? Houve rampa? É uma coisa alovável, é uma coisa boa para as pessoas com deficiência? Olha, isto é uma maravilha, 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 maravilha. Mesmo se estando na cadeira de roda ou o triciclo, a pessoa com deficiência fica à vontade. Quer atravessar daquele lado para outro lado, ele atravessa, então, eu não sei como agradecer. Acredito que, foi uma visão ampla e ele acredito que não está dormindo, está sempre a pensar para o bem-estar da pessoa portadora com deficiência. O que nós estamos a fazer na cidade de Chimoio, nós estamos a procurar ser abrangentes a todos, independentemente das suas condições físicas. Toda a gente merece andar na estrada e toda a gente merece andar nos passeios. O que nós vimos é que os passeios não estavam adequados para poder alguém de cadeira de rodas poder, por exemplo, andar nos passeios. Ou com alguma outra deficiência. Mesmo que ande de muletas, é sempre melhor ter uma rampa no passeio do que ter um degrau, não é? Que impossibilitava as pessoas de passar. É de lamentar mesmo. Eu penso, talvez, porque as pessoas habituaram-se que a cidade de Chimoio não tinha passadeiras e não tinha rampas e estacionavam onde queriam. Mas, neste momento, isso já temos. Já temos rampas, já temos passadeiras. E as instruções que tem a Polícia Municipal é que todo e qualquer carro que esteja parado em cima de uma passadeira ou à frente de uma rampa é rebocado automaticamente. E as pessoas depois têm que pagar a devida multa e pagar o devido reboque. Mostrou muita coisa que já fez nesta cidade. Queria a parte de cimento, como vê, está muito limpo. Temos cadeira onde estamos sentados, não havia. Temos outro exemplo concreto. A casa mortuária estava em péssimas condições. Mas, atualmente, está tudo bonito e acho que até aos três, dois, cinco anos, segundo o quinquênio do tal Edil, será muito positivo. Chimoio vai mudar para frente e muito positivo será. Ele está a trabalhar na limpeza. Está a tentar. Não é fácil trabalhar com o povo, trabalhar com pessoas, fazer a cidade limpa. Não é fácil. Mas ele está a tentar muito. É de louvar. Dar exemplo daqui na praça mesmo. Já temos mais bancos, temos internet. Tem muita coisa que ele está a fazer. Ele está a ajudar muito. Há muita mudança no trabalho dele. É de gratificar. Não foi em vão que ele disse que não cortaria as barbas sem que a cidade estivesse limpa. Ele está a trabalhar e está a trabalhar muito. É de louvar. Foi assim que nós hoje fizemos o Mais Vida, onde destacamos a nível dos trabalhos do município do Chimoio e também olhamos um pouco sobre a acessibilidade desta autarquia. Para si, que esteve na nossa companhia, nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.